Música Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal E hoje eu vou fazer uma coisa que vocês vivem me pedindo Adri, faz um vídeo no supermercado Adri, filma as coisas do mercado que a gente quer ver os preços Comparar com os do Brasil, não sei pra quê Pra cortar os pulsos, né? Que vocês querem isso Mas tudo bem Eu vou fazer então, mas eu vou fazer do meu jeito Tá bom? Vem comigo Música A gente vai entrar nesse mercado aqui, que é um dos mais populares de Vancouver É um dos maiores que tem É um mercado bem baratex, você encontra tudo aqui E nós vamos bagunçar a escoreta aí Não sei o que vai dar Não sei o que vai dar A gente vai... Será que a gente vai fazer o mesmo? Não, faz o mesmo Não, faz o mesmo Não, né? A gente vai chegar o pessoal Ah não, pelo amor de Deus Vamos manter, né? Então vamos lá, né? Vocês que não me aprontem nada, hein Pelo amor de Deus Leonardo Gonçalves Pelo amor de Deus Nós vamos dar plans Não vai aprontar que eu vou te entregar pro seu pai É só pra ver o preço das coisas Você está preparado? Estou preparado, cara Vamos fazer isso Muito bom Tchau 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 Mas está na nossa cola Sujou Legenda por Sônia Ruberti 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 Então é isso aí gente Obrigada por assistir, dá um like quem gostou Me sigam lá nas redes sociais Obrigada meninos pela participação De nada Se inscrevam no meu canal E um beijo, até a próxima Não come toda essa batatinha não aí Não come tudo dessa batatinha não aí Não come tudo dessa batatinha não aí Não me sonhar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho